E o NemPlayResponde, hashtag 34, começa com essa imagem inusitada, né? Se os Cavaleiros de Ouro ganhassem as suas armaduras de quem eles derrotaram, né? Então temos aí o Yoga de Escorpião, o Shun de Peixes, que ficou bem bacana, diga-se de passagem, o nosso Seiya de Tourão, aqui seria quem é esse Shiryu, hein? Não estou me recordando, acho que é Shiryu de Capricórnio, né? E pra fechar, temos aqui o nosso Ikki de Gêmeos, cara. Até que ficou legal essa montagem, hein? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Nem, de Sanky Awakening, porque nesse vídeo eu vou responder comentários feitos na aba Comunidade. Isso mesmo, eu abri aqui a aba Comunidade pra galera comentar. Então no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou também deletando esse post pra não ter mais comentários que não será respondido, beleza? Então, sem enrolação, vamos para os comentários. Pra começar, o nosso parceiro Emerson, que tem canal no YouTube, inclusive, né? Fica aí na descrição dos vídeos, caso você queira conhecer ele. Ele mandou pra gente, é verdade que você é amigo de um cabeludo bonitão? Aí já não sei, porque todos que estão próximos a mim ficam com uma beleza acima do normal. O Emílio mandou, Referente à skin do Albáfrica, se eu não me engano, eles tinham falado lá que seria mais ou menos um processo de uns seis meses para a produção. Então se o Albáfrica chegou aí em janeiro, teremos aí fevereiro, março, abril, maio, junho, julho... Ele deverá chegar em agosto pronto, lá no servidor chinês e possivelmente no global, no... no quê? No quê? No quê? No aniversário. Eu acho que a skin do Albáfrica vai chegar aí no aniversário pra gente, beleza? É essa a minha aposta. O Lucas mandou, Nen, vai ter atualização do vídeo de time para se investir pro modo história? Então, no normal, acredito que não, porque o modo história, ele é bem simples, é só você upar os status dos seus personagens, que vocês fazem com os personagens super de boa. A única coisa, endgame, que temos dificuldade é mesmo a lenda dos cavaleiros, que inclusive... Nossa, eu não comecei nem a fazer. Ai, que preguiça. Mas, enfim, é só mesmo o mangá que você... Nós, né, temos que fazer uns investimentos estratégicos para passar, Mas no modo história, você vai upando conforme o PVP, que sempre vai ter algum personagem que vai ficar interessante aqui no PVE. Mas no PVE, a maioria dos times dá pra você fechar só com... Juni, Kiki, um curandeiro, né, que a gente tem vários atualmente, um Ikidivino, por exemplo. Então, o PVE, ele é muito mais de boa. Eu nem monto o time, os times mesmo meu do PVP, eu deixo no automático lá, E, por isso, não deve ter atualizações de modo história, até que tenhamos uma dificuldade que dá... Que não precise fechar no automático, né. Se dá pra fechar no automático com vários times, eu vejo desnecessidade disso, né. Desnecessidade? Existe essa palavra? O Funciona pra mim mandou... O CR do Ogseus fica assim... Cara, uma dúvida muito grotesca, ainda mais que o próximo mangá, que pra quem viu o vídeo de atualização, né, dessa semana, viu que o próximo mangá é dele, né. Já dando um spoiler aí pra quem não viu o vídeo da quarta-feira falando da atualização do chinês, que tem lá o Poseidon chininho do mangá dele, também com os bônus absurdos. E eu acho que pode ter alterações em alguma das suas passivas, né. Ou ele poderá também ter mais chances de ativar mais dessas habilidades. Eu acredito que como a mecânica dele é bem diferente, né, eu acho que ele poderia ativar duas vezes aqui, ó. Gasta dois de energia, e ele poderá ativar duas vezes e gera apenas um de energia. Então você coloca lá um tratamento e um choque, um tratamento e um veneno. Eu acho que ele é bem roubado, né, se ele pudesse ativar duas vezes. Igual o Ayori Divino, né, o Ayori Divino já usa sua skill 2 e 3. Ele também, você poderia deixar dois aí, é, ataques, como fala, dois caminhos do despertar ativos. Eu acho que ficaria já bem fantástico e possivelmente ele voltaria pro meta sim. A gente usa muito o Ayori Divino pra cura, né, então ele ficaria curando e ainda aplicando seus outros efeitos roubadaço, né. Poderia causar dano, dar esse veneno aqui insuportável. Já começar com a sua ressurreição e o tratamento, obviamente custando dois de energia também, né. Não fazendo essa alteração e gerando um de energia e não gerar dois. Senão vai ficar custo zero e vai ficar absurdo também. E o Giuseppe mandou aqui pra gente. O próximo SS do game será a exclamação de Sapuri. Eu chutaria que sim. Mas tem aquele lance, né. A GT, ela tá muito hypada com o The Lost Canvas. Então não me surpreenderia lançasse aí um AXSS do The Lost Canvas. Ainda mais agora que lançaram a Pandora com uma nova casa. Talvez eles queiram encher, né, a casa da Pandora. Mas eu também especulo que a exclamação de Sapuri tem grandes chances de ser o próximo AXSS. Deixa lá a Pandora um mês, né, sozinha lá na casa dela. E depois eles já voltam a trazer novos personagens do The Lost Canvas, né. Que eu tô bem hypado com o Verônica, com os Deuses dos Sonhos. Tô bem hypado aí com o Cagarro também, né. Desde que seja um personagem diferente, né. Dos personagens que já temos atualmente, né. Pra quem acompanha o canal sabe que eu não tô interessado em nenhum dos Doze Gold. Eu só quero personagem de constelação diferente. E sei lá, Spectre é o quê? Se os Gold é constelação, Spectre é o quê? Eu não sei. E também personagens tipo Hakurei, o Seiji Hakurei. Tá vendo? Personagens bem diferentes. Eu quero personagens diferentes. E o Iron mandou pra gente. Nem, vocês eu parto de navio do ponto A para o ponto B. Mas, ao longo de uma viagem de 50 anos, vai substituindo cada peça do barco conforme se desgasta. Até que todos tenham sido trocadas. Dá pra dizer que o navio que chegou em B é o mesmo que saiu de A ou já é outro? Lá vem esse cara forçar amizade, eu tô doente, gente. Eu não tô conseguindo pensar direito. Mas, pra mim, se trocou todas as peças, é o navio todo. Se tivesse alguma coisa do original, talvez poderia. Embora seria parcialmente o A. Seria uma mistura de A e B. Então, seria A e B? Cara, confuso, hein? Galera aí nos comentários, mandam aí. O que vocês acham? Seria o B ou seria o A? E por quê? Justifiquem as suas respostas que eu queria saber desse enigma também. Será que é enigma? Isso é enigma? Não sei o que é. E o Eric lhes mandou. Na sua opinião, quais são os três personagens não atacantes mais completos do jogo? Nem precisa falar, né? O cara que eu mais vendo aqui nos meus vídeos é o Hypnus. O cara, ele causa dano, o cara, ele cura e ainda ele consegue controlar, além de utilizar algumas outras estratégias adicionais, como o buff e ainda desacelerar os inimigos. Também temos o Shiryu Divino, pegando mais ou menos a mesma vibe lá do nosso Hypnus. Ele é um protetor, protege muito bem dois aliados, reforça ainda a proteção de todos os outros aliados que ficaram com menos de 50% da sua vida com mais shield. Ele causa um dano absurdo com o contra-ataque, ainda dá para você reforçar mais o contra-ataque bufando os aliados e ainda tem a sua última skill como um ataque desesperado para mudar o jogo para a vitória. Então, cara, o Shiryu Divino é um personagem também bem completo que vale a pena muito investir. Que pena que é caríssimo, né? E para fechar, vou deixar o Shum do Mundo dos Mortos, embora ele não estaria assim lá no topo da minha lista, embora ele teria mais personagens na frente dele como a própria Saori, que não entrou aqui nessa lista, ou até mesmo a Atena, que não entrou nesse top 3. Mas pela sua versatilidade, vai ficar o Shum. Porque o Shum, ele consegue aí proteger todos os seus aliados passivamente, sem gastar energia, ele pode ser controlado, que ele não vai parar de proteger os seus aliados também. Quando alguém ainda falece, ele dá uma proteção extra, mas o destaque fica para a sua proteção divina. O que você está querendo reforçar na sua comp, na hora de construir a sua comp? Você quer mais dano? Você são divina naquele inimigo aliado, né? Você quer aplicar mais algum debuff? Por exemplo, você coloca lá no Albafka, no Ayakos, para você ter um controle melhor. Então, ele tem uma versatilidade de combos muito interessante com a sua possessão. E por isso, para mim, esses são os 3 personagens que tem uma versatilidade, uma variedade muito maior que os outros. Saori serve muito para curar, tem aquela vitória abençoada, mas tem o Camus Divino, que é muito top, mas ele só serve para controlar. Então, pensando em versatilidade de estratégia, para mim, esses 3 são os melhores. E o Rafe mandou aqui para a gente, está faltando esses personagens no jogo. Ele está se referindo à imagem, nada impede que seja lançado, né? Mas eu acho que isso não deve ser lançado, não, né? Essas coisas assim, eu acho que a fanbase não vai gostar. Eu adoraria ver. O Itachi chegando aí para a gente, que eu sou muito fã. Seja bem-vindo, Itachi. Você emitou demais e que pena que você deixou seu irmão ganhar. Você merecia a vitória. Vamos lá. Será que é possível ter os 12 deuses do Olimpo, como a mãe de Atena, Persephone, Artemis, ou o pai delas, Zeus, como seria se Zeus em se dizer muito hype, que eu acho, se um dia eles criarem ou o irmão delas, Apolo, ou a deusa Afrodite, ou muito SS, como Ares, deus da guerra. Com a vinda da Persephone, abre o leque para o lançamento de qualquer personagem que não esteja na obra, mas esteja aí na, como fala, na história grega, né? Então quem gosta aí de God of War e tal, ou história grega em geral, poderá ter a sua representação versão Cavaleiro Zodíaco aqui em Sanctuary Awakening. Obviamente, poderá ter sim a qualquer momento, talvez um por ano, eles possam lançar um personagem original do game, mas eu particularmente não gosto, a fanbase não gosta. Mesmo sabendo que muitos jogadores curtiram aí o visual da Persephone, ou seja, pode ter uma aceitação mais, meio com menos rage, né? Desses próximos personagens, mas eu, pelo menos, preferia personagens originais do jogo, mas como eu já disse, personagens diferentes, né? Que não seja Gold, os mesmos espectros e tal. Personagens com uma temática diferente dos que já tem. A leitoriedade mandou aqui, Ney, como você acha que pode vir os outros renegados como unidades no jogo? E será que teremos também no jogo as personagens de Sanctuary, como o Ares, até mesmo o Evo Saga, como o Ares? Minhas apostas que Sanctuary achou, né? Pode ser ano que vem, 2023, as minhas apostas seriam em 2022, mas como eles pegaram aí Lost Canvas em 2022, Sanctuary achou 2023. E assim, pode ter, a partir do momento que eles tiverem os direitos autorais. Sem direitos autorais, sem Omega, sem Episódio G, tem Sanctuary achou e por aí vai. A partir do momento que eles conseguirem, vai ter. Porém, a gente sabe que a Toei é muito cara, então sagas filhas, filmes e Omega não terão aqui no jogo, ou acho que talvez nunca, sei lá, né? Então, tipo, eu adoraria ver personagens do Omega aqui, ainda mais que tem muita galera que tem da rage no Omega, mas o Omega eu acho que vai ser os personagens mais da hora, porque o Omega eles vão mudar muito os personagens. Já que os traços do Omega são personagens esticados, estilo Yu-Gi-Oh! E aqui eles vão ficar com os personagens mais normalzinhos aqui, né? Com uma imagem mais realista. Eu queria ver muito a versão dos personagens do Omega, já com o visual menos esticado. O Mestre Nessie mandou, Agora que a Sasha trouxe muita variedade de comps, qual sua expectativa para o próximo SS ou ST? Minha expectativa fica ainda da exclamação que está pura, né? E como embasamento da exclamação normal, vai ser um personagem com várias mecânicas, Por exemplo, todos os personagens, se você reparar aqui, tirando o trio inicial, eles têm uma variedade de estratégias muito, muito variadas, e minha expectativa é essa, que pode ter muitas skills, né? Se vir uma exclamação de Sapuri mesmo, igual é aqui, eu gostaria muito que mantesse essa mecânica de ter três personagens em um também, né? E é isso, eu acho que vai vir uma variedade de controle do Camus, teremos aí talvez mais uma opção de exageramento, um Shura, e uma explosão de ataque em área, ao invés de alvo único, como é o Milo, com o Saga Sapuri, né? Vamos conferir como que vai ser eles três. E o Talon também mandou aqui pra gente, né? Qual você acha que vai ser o suposto SSX do mês de aniversário? Eu chuto que vai ser a exclamação de Sapuri, ou pode ser o Alune da Lost Canva, já que a GT esqueceu que existe outras sagas, como o ND e a Saga Clássica. E já respondido, exclamação de Sapuri é o meu chute. E qual que é o seu chute aí, galera? Comenta aí. Inclusive, eu já tenho um vídeo apresentando nove sugestões de próximos SS e EX, né? Fora nos comentários, que a galera adicionou aí mais uns dois, como o pai do tema, que eu não citei aqui, né? Então, se vocês não viram esse vídeo, vou deixar nos cards aí pra vocês darem uma colada lá, pra quem não viu. E já estamos chegando no finalzinho do vídeo, né? Faltam algumas perguntas só, então não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Então, bora continuar pra próxima pergunta. O Léo mandou, você acha que a GT vai deixar os 12 divinos de ouro com as maiores fambazes por último lançamento pra garantir o hype? Referente aos divinos, eu acho que eles vão demorar muito mais pra lançar, devido que só temos 13 divinos contando com a exclamação, divina, né? Então temos já 5 personagens aqui, faltando 7 mais 1, contando com a exclamação, e por isso que eu acho que vai demorar muito mais, porque tem muitos personagens de Lost Campos pra lançar, muitos ND pra lançar, mas eles podem acabar rapidamente com a saga dos divinos. Eu acredito que vai lançar divino aí um ou duas vezes por ano, pra que prolongue por muito mais tempo o hype pra guardar sempre o próximo divino aqui no nosso game. O Rafael mandou, Nem, acha válido o Saint Seiya Awakening trazer a saga de Asgard? Seiya com a armadura de Odin, Hilda, os Cavaleiros deuses, Siegfried e companhia? Da mesma forma que eu falei aí do Omega, que eu falei também do Saint Seiya Show, é direitos autorais. Então, assim, é super válido, mas como Asgard é da Toei, né? Que é a mesma criadora do Dragon Ball, é uma empresa que provavelmente, pra usar os seus personagens, vai custar o zóio da cara. Então, eu não crie expectativa na saga de Asgard, Omega e... Que mais? E as sagas dos filmes, né? Todos os filmes são filhas e são da Toei também. Filme, Asgard e Omega, eu acho que, se aparecer, vai ser os últimos. O RMC mandou aqui, Nem, você acha que o CR do Cano de Gêmeos virar esse ano ainda? Qual a sua expectativa para esse CR? Abraços. Pensar o Cano de Gêmeos, né? Porque ele é um personagem até legal no quesito gameplay e tal, ele só tem o problema da sobrevivência dele, que atualmente é bem defasada, né? Eu acho que ele poderia ter alguma mecânica pra gerar shield ou gerar alguma imunidade a dano, né? Então, toda vez que ele ataca, ele ganha tipo um shieldzinho, tipo da Artemis, que cancela um dano por completo, ao invés de hit, né? Um dano por completo, eu acho que isso poderia dar uma sobrevivência maior pra ele, além dele também destacar mais rápido a sua determinação. Alguma coisa de aliados também destacarem a sua determinação, ou até mesmo ao fantasma dar assistência de um hit. Já pensou ele pegasse a vibe da Yuzuriha? Toda vez que algum aliado atacar, vai lá o fantasma e dá um hit. Olha só que top! Eu acho que isso ficaria bacana, aumentaria bastante o DPS, já que eles vão fazer o quê? Ou aumentar o DPS, como foi com o Maior Divino, aumentando absurdamente, ou eles vão dar algum reforço de sobrevivência que eu acho que ficaria um pouquinho mais paia pra ele. Mas acho que seria legal se o fantasma também desse um DPS, né? Um ataque a até três vezes na rodada, se quando algum aliado atacar, o fantasma também ataca junto. O que vocês acham? Isso aí fica aí o no-shoot. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham curtido e respondido as suas perguntas, né? Lembrando que nem PlayResponde pode ser tanto feito nos comentários dos vídeos quanto apresentando aí numa aba comunidade no canal. E, sim, às vezes a gente responde umas perguntas fica legal, outras não, mas no geral eu espero que o vídeo ficou bacana pra quem teve esse comentário respondido ou pra quem assistiu, porque até mesmo também finalmente eu tive um comentário respondido lá no IGN. Então vou encerrar o vídeo apresentando aí o meu comentário sendo respondido também. Então é isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu e fui! E quarta-feira, como de costume, é dia de leitura de comentários. Então vambora! Separamos aqui o comentário do Augusto Akari que disse terça-feira sem leitura de comentários? O que está acontecendo? Estamos no mundo invertido? Aí logo em seguida veio o Netplay falando saudade da leitura de comentários. Onde você está? E depois em seguida o Rodrigo no YouTube falou ué, sem leitura de comentários? Eu só acho engraçado que na hora de cobrar todo mundo quer cobrar, mas na hora de se fazer presente nos comentários, cadê? Eu puxei lá o vídeo de segunda-feira, não tem comentário bom. Tá bom? Porque vocês não comentam, eu não pergunto como é que eu estou. Tá bom? Vocês não pedem para me mandar um pix, pedem meu pix. Por que não pedem meu pix? Por que não pergunto se está tudo bem com a minha voz? Antes vocês entendiam só com a minha voz, agora não mais. Mariana, cabeça quadrada, nada mais disso que ser comentado. As notícias também ninguém interage mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri